Olá, meu nome é Suzana Moreira e eu sou engenheira ambiental na Aperan South America. Na Aperan, além do nosso compromisso com a qualidade e com a excelência técnica, nosso time nunca deixa de lado o dever com desenvolvimento sustentável, porque sabemos da importância do aço para o mundo, mas que também não existe vida sem um meio ambiente equilibrado. Frente a essa realidade, a empresa definiu objetivos ambientais para serem atingidos até 2030. Todos nós, colaboradores, fomos convidados a entender e a buscar nossa contribuição para preservar o meio ambiente. Iniciamos as mudanças e desenvolvimentos necessários para alcançar as quatro metas estabelecidas. Reduzir em 30% a emissão de CO2, reduzir em 40% o consumo de água, aumentar para 97% o percentual de reciclagem e ainda, reduzir em 70% a emissão de poeira na atmosfera. Todas as metas comparadas com o ano de 2015. Avançamos muito até aqui, mas pretendemos ir ainda mais longe, investindo cada vez mais em tecnologias verdes e adequações estruturais para alcançarmos nossos objetivos estabelecidos. Para isso, contamos com parceiros que, assim como nós, acreditam na importância de atitudes sustentáveis como o Instituto Aço Brasil. Estamos esperançosos e acreditamos que juntos somos mais fortes. Legenda Adriana Zanotto